Esta obra pretende ser uma homenagem ou uma obra de referência em relação às relações entre FAF e Brasil. Aos imigrantes, final do século XIX, início do século XX, foram denominados como os torna viagem. Pretende estabelecer esta ligação que os habitantes de FAF criaram, que levaram tanto as influências escolas para lá, mas acima de tudo as que para cá trouxeram, desde a azulejaria, por exemplo, que vemos aqui presente em FAF, que são azulejos extremamente coloridos e cheios de padrões, também com cores vivas, também mesmo representantes dessa experiência do Brasil, desde também os ferros e os gradeamentos das barandas e sacadas que se vê presente aqui muito na arquitetura inspirada e que os torna viagem trouxeram também de lá para cá. Portanto, isto é quase criar uma convergência de energias em que poderemos olhar quase como um efeito de estalactite, em que existe aqui um ponto que ao crescer vai influenciar outro também ao obter esse crescimento. As primeiras imagens que me surgiram foi sempre esse efeito de estalactite, esse efeito de ampulheta que representa bem essa troca de energias, esse efeito temporal também de passagem do tempo e algo que se vai cimentando com o tempo e criando essas ligações. O FAF desenvolveu-se, não nasceu, mas desenvolveu-se e ganhou importância no contexto da região e do país, pelo fenómeno da imigração dos fafenses para o Brasil e que regressaram depois de fazerem fortuna, alguns deles, claro, no Brasil. Esses chamados brasileiros de torna viagem, porque houve um conjunto de fafenses durante o século XIX, nos finais do século XIX, que teve uma imigração, o FAF teve uma imigração intensa para o Brasil. Alguns deles fizeram fortuna e regressaram. E foi esse regresso e ao reproduzirem em FAF toda essa cultura que receberam no Brasil, construindo-o aqui em FAF, que deu esta característica à FAF, que é a única no contexto nacional. Repare, nós só em FAF temos identificadas mais de 54 construções de habitações, palácios, que são todos promovidos e com as características da arquitetura dos brasileiros de torna viagem. Legenda Adriana Zanotto